Na minha companhia na coluna Giro Business, Alexandre Delgado. Alexandre que é sócio da corretora de seguros 3S7. Alexandre, eu queria falar da baixa penetração do setor de seguros no Brasil. De fato, com muito por fazer. Como por exemplo, apenas 30% da frota de veículos no Brasil está segurada. Menos de 15% das residências. E olhando para as pequenas e médias empresas, apenas 10%. Ao que se deve a tão baixa penetração do seguro no mercado brasileiro. Nós temos aí dois lados de análise para esse fato. Um, no seguro massificado, a questão da educação. Os processos precisam ser mais simplificados para que a grande massa consiga fazer uma contratação menos ruidária. Dosa e sem atrito. Que é a nova demanda. É o que todo mundo pede. Por outro lado, a gente tem os seguros mais complexos. Em que pela baixa penetração, como você colocou. Muitos desses produtos não são aceitos. Então agora entra o lugar do especialista, do consultor. E da indústria de seguros conseguindo capturar isso melhor por uma customização, a criação de soluções. Então a gente sai desse meio do caminho para duas pontas. O produto altamente simplificado, massificado, com grande penetração. E o seguro mais complexo e sofisticado. Onde a capacitação e a defesa de risco passa a ser muito mais complexa e delineada no caso a caso. A cadeia produtiva, considerando seguradoras e corretoras, está alinhada nesse sentido? Sérgio, sim. Tem uma evolução. O meio do caminho, ele perde lugar. O intermediário não tem mais espaço. Então ou ele tem que trazer uma grande tecnologia ou se especializar. Mas só o leve trás não tem mais espaço. Este é Alexandre Delgado, sócio da 3Seg Corretora de Seguros. O meio do caminho, ele perde lugar.